Música Remédios como Alprazolam, vírgula Cetalopramoclom e Praminazanium Indicados para tratar a síndrome do pânico, vírgula, estando muitas vezes associadas às ações de terapia comportamental e psicoterapia como psiquiatra Música O tratamento para a síndrome do pânico envolve muita dedicação, vírgula, pois é importante que a equantemesta síndrome aprenda a controlar os seus medos, vírgula, receios e especialmente a sua ansiedade Além disso, vírgula, o tratamento recomendado pelo psiquiatra pode ser complementado com a utilização de algo e umas plantas medicinais como a valeriana ou o maracujá, vírgula, que possui maçã calmante e tranquilizante, vírgula, ajudando a prevenir os ataques de pânico Música R.E.M.E. Acento agudo D.I.O.S.D.E.F.A.R.M.A. Acento agudo C.I.A. Há alguns remédios que podem ser prescritos pelo psiquiatra para tratar a síndrome do pânico ou incluem remédios para a depressão e a ansiedade como dois pontos ao prazoalão Dois pontos e este remédio também pode ser conhecido comercialmente com Oxanax, vírgula, a firação frontal e apresenta um efeito tranquilizante e ansiolítico, vírgula, que acalma e relaxa o corpo, vírgula, reduzindo a ansiedade Música Citalóperon 2.1 Remédio antidepressivo, vírgula, que atua no cérebro, corrigindo os níveis de certas substâncias, vírgula, especialmente da serotonina ou que leva a um melhor controle da ansiedade Música Paroxetina 2. Esteremédia também pode ser conhecido comercialmente como ponderar ou pachilha atua no cérebro corrigindo os níveis de certas substâncias, especialmente da serotonina, reduzindo acima os sintomas de medo, nervosismo e de ansiedade, ajudando também a prevenir os ataques de pânico. Paroxetina 2. Esteremédia também pode ser conhecido comercialmente como anafemia, sendo uma antidepressiva quente ou atratando a ansiedade ou nervosismo, melhorando o humor. Paroxetina 2. Esteremédia também. Paroxetina 2. Esteremédia também. Além disso, esta planta também pode ser usada na forma de chá, sendo para isso apenas necessário usar a raiz desta planta para a preparação e deixar usando água fervente. Maracujá 2. Apresenta benefícios que ajudam no tratamento da ansiedade, depressão, nervosismo, agitação e inquietação. Maracujá 3. Esta pode ser tomada na forma de chá, na forma de chá usando as flores do maracujá ou na forma de cápsulas que podem ser adquiridas nas lojas produtos naturais. Maracujá 3. A flor do maracujá também pode ser conhecida como passiflora. Maracujá 3. Conheça todos os benefícios do maracujá e como usar aqui. Maracujá 3. Camomila 2. Ajuda no tratamento da insônia, ansiedade, nervosismo pois apresenta propriedades calmantes e relaxantes. Maracujá 3. Esta planta medicinal deve ser usada na forma de chá, que pode ser facilmente preparado com flores secas de camomila e águia fervente. Maracujá 3. Evadesão João 2. Também conhecida como pericano ajuda no tratamento da depressão. Maracujá 3. Ajudando a reduzir o estresse e ao nervosismo. Maracujá 3. Esta planta medicinal deve ser usada na forma de chá, que pode ser facilmente preparado com flores e folhas secas e águia fervente. Maracujá 3. Melissa 2. Também conhecida como erva-cidreira. Maracujá 3. É uma planta medicinal como maçã no calmante que ajuda a melhorar a qualidade do ozono, promovendo-a o bem-estar e a tranquilidade. Maracujá 3. Esta planta pode ser usada na forma de chá ou em cápsulas à venda em lojas de produtos naturais. Maracujá 3. Confira mais opções de remédios naturais no vídeo ozeguinte. Maracujá 3. Calmantes naturais 2. M-L-H-O-R-E-S-P-L-A-N-T-A-S-P-A-R-A-N-S-I-E-D-A-D-E-5. Maracujá 3. A-L-H-O-R-E-S-P-L-A-N-T-A-S-P-L-A-S-P-L-A-S-P-L-A-S-P-L. Criado por 2 pontos Criado por 2 pontos